Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje você verá uma lista de opções de nomes fofos para cachorro fêmea. Vamos para o vídeo? Abelhinha Cacau Andy Bela Cherie Amora Loise Candy Ariella Nina Charlotte Duda Hanna Pietra Kayla Mimosa Jói Manu Liz Celeste Lilica Tati Tati Maia Luli Magali Suzy Luma Ângel Capitu Mia Mimi Kiara Fofa Zelda Lala Chiquinha Jujuba Minnie Lulu Pandora Lily Princesa O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!